A equipe brasileira venceu a equipe do Equador pelo Sul-Americano Sub-20 por 3 a 0. Mais uma vez o Brasil indo bem aí na competição Sub-20 Sul-Americana, tentando alcançar esse hexagonal, uma boa classificação para conquistar o título. Ontem também a gente teve o Paraguai jogando com a Venezuela e a partida ficando empatada em 1 a 1. Já o Uruguai jogou com a Colômbia e venceu por 1 a 0. São seis times que disputam esse quadro regular e o hexagonal. Então Paraguai, Venezuela, Brasil, Equador, Uruguai e Colômbia. A Argentina ficou de fora, ficou desclassificada. Vamos torcer para o Brasil e bem aí, e quem sabe trazer esse título Sub-20 aí para a nossa seleção, para o país, né Samuel Cinto? Pois é, o Vitor Roto tem feito uma competição de encher os olhos, né? Camisa 9 da seleção Sub-20, os dois gols aí que você acabou de acompanhar. É claro, a equipe brasileira se destacando e revelando também novos jogadores aí. Quem sabe, que com certeza, né, mantendo o ritmo, vão brilhar também na seleção principal, né, Kino? Com toda certeza, viu Samuel Cinto? São jogadores aí que futuramente vão ter espaço, com toda certeza, na seleção brasileira principal, na seleção adulta, porque tem feito aí realmente um trabalho de desenvolvimento nas suas carreiras. E vão ser jogadores que vão brilhar aí, tanto nos seus clubes, como também aí pela seleção principal. Não há dúvida disso. Sorte para o Brasil aí, nessa fase hexagonal, para que o título venha para o nosso país.